Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer com vocês um vídeo review do zero, tá? Pra um produto aqui do Brasil, pras pessoas que estão no meio do funil. Então aqui eu estou com um funil aqui do Marketing Digital, aqui é o topo do funil, aqui o meio do funil e aqui é o fundo do funil, tá? Percebam que o topo é maior, o meio é um pouquinho menor e o fundo é menor ainda, tá? Então como é que funciona? Eu quero fazer um vídeo review aqui pra atingir esse público que está aqui. Geralmente a gente faz vídeo review aqui pro fundo do funil, tá? Então como tem mais pessoas, pode ser que a gente faça mais vendas aqui atingindo o meio do funil. Como exemplo, eu peguei esse produto aqui, curso de hambúrguer artesanal, produto com avaliação boa, 4.1, temperatura aqui 28 graus, aqui diz que custa 149 reais e a comissão é de 80 reais, tá? Vou abrir o produto aqui. Então como que seria esse produto aqui, ó? Ele já tem o nome aqui de meio de funil, curso de hambúrguer artesanal. Então vamos imaginar aqui como que seria a pessoa que está aqui no topo e está pesquisando por como fazer hambúrguer artesanal, técnicas de hambúrguer artesanal, alguma coisa assim, tá? Então ela vai se deparar com algum vídeo, algum anúncio aí, falando que existem cursos aí de hambúrguer artesanal online. Aí ela vai vir aqui pro meio do funil, então ela já sabe que tem um problema, sabe que tem uma solução. E aqui o fundo do funil seria curso de hambúrguer artesanal do Zezinho, por exemplo. Aqui é o fundo do funil. Então como esse produto tem um nome aqui, ó, basicamente de meio de funil, eu vou fazer um vídeo review pra essa palavra-chave aqui pra alcançar as pessoas que estão aqui. Então voltando aqui ao produto, o que a gente vai analisar por primeiro aqui, ó, antes de fazer um vídeo review? Se tem buscas, as palavras-chave do produto aqui, ó, curso de hambúrguer artesanal. Então eu estou aqui no vídeo aqui, ferramenta aí que me dá estimativas de buscas aí dentro do YouTube, tá, uma ferramenta gratuita, faz um cadastro simples aí, vem aqui em palavras-chave, vamos colar aqui, manda pesquisar, já vou vir aqui em palavras-chave relacionadas, ó, curso de hambúrguer artesanal, 3.700 buscas. Aqui também tem melhor curso de hambúrguer artesanal, como fazer hambúrguer artesanal, e hambúrguer como fazer. Então são palavras-chave aí que tem buscas dentro do YouTube. Quero fazer um vídeo review pra essas palavras-chave aqui e mais palavras-chave relacionadas. Então esse tipo de produto aqui você pode fazer um vídeo review e também pode fazer um anúncio pra esse vídeo review. E subir pra aparecer somente nas pesquisas do YouTube. Somente quando alguém pesquisa por uma dessas palavras-chave aqui, ó, e outras palavras-chave relacionadas, vai aparecer o seu vídeo. A pessoa vai assistir o seu vídeo, se ela gostar, ela vai clicar no link da descrição do seu vídeo e vai pra página de vendas. Lá vai acontecer a venda. Ela comprando o produto, você ganha aqui a comissão de R$80, tá? Vamos analisar a página de vendas, então, desse produto. Aqui na Hotmart me diz aqui, ó, a satisfação da página de vendas. Tá em 100% aqui. Então, segundo a Hotmart, é uma página de vendas boa. A página de vendas é essa página de vendas aqui, que tem um vídeo de vendas, tá? Cheio de gatilhos mentais, eu analisei a página de vendas. É uma página de vendas muito bonita. E o que eu vou analisar, basicamente, aqui, ó, é ver o preço do produto, tá? Muitas vezes os preços não estão de acordo com o que está falando aqui, ó. Então, aqui, vamos vir aqui para ir para o checkout. Então, aqui, ó, R$79,00 à vista. Então, com uma calculadora aqui de 3, já estou com uma calculadora de 3 aqui aberta, a gente vai calcular quanto que seria a comissão. Então, de R$149,00, paga R$80,00. Mas o produto, de fato, aqui, ó, é R$79,00. Então, a comissão vai ser de R$42,00 por venda. É uma comissão baixa aqui, tá? Para a estratégia de infid, não sei se funcionaria tão bem assim. Mas vamos fazer um vídeo review aqui para tentar vender no orgânico aqui, que daí a gente não paga nada para divulgar, tá? Para a estratégia infid, seria melhor ali pegar comissões aí de R$80,00 para cima, aí, para você ter uma boa margem para você trabalhar. Então, a comissão do produto R$142,00, vamos fazer um vídeo review aqui bem simples, tá? É um produto de ticket baixo, não deve ser difícil vender ele, tem buscas dentro do YouTube. E a questão do preço aí já quebra bastante barreiras, bastante objeções aí. A pessoa não pensa muito para comprar um produto como esse. Tem uma página de vendas legal aqui, eu acho que vai dar bom, sim. Então, vamos voltar aqui à página de vendas do produto, porque aqui vão ter informações aí para a gente fazer o roteiro do nosso vídeo review. Você pode fazer com o chat GPT, esse daqui eu vou fazer um tipo de roteiro aí bem diferente, pegando as informações aqui da página de vendas mesmo, tá? Que vai ser um tipo de roteiro aí explicativo, falando do produto em si, não da minha experiência com o produto. Então, aqui na página de produtos da Hotmart, se você descer aqui embaixo, vai ter aqui, ó, ver materiais, que é uma pasta do Google Drive, vou clicar aqui, com materiais para você divulgar o produto. Então, cai numa página aqui, e aqui vão ter mais produtos desse mesmo produtor aqui, que fez esse treinamento aqui, ó, de hambúrguer artesanal. Então, com certeza tem muitos produtos aqui que tem baixíssimos afiliados trabalhando. Curso de leitura dinâmica, curso de queijo artesanal, curso de cromoterapia, bastante produtos aqui, ó. Você vem e se afilia, e também tem os materiais aí para te ajudar na divulgação do produto. Então, o produto que a gente está procurando é o de hambúrguer, ó, hambúrguer vegetariano, também deve ter buscas lá no vídeo aqui, com certeza. Vamos descer aqui e achar o produto que a gente quer, os materiais de divulgação. Aqui está o produto, ó, hambúrguer artesanal. Já sou afiliado do produto. Você vem aqui, ó, em ver materiais. Agora sim, abre a pasta aqui do Google Drive com os criativos aí para você vender esse produto. Primeira pasta aqui, ó, Google Ads. Vamos abrir aqui. Então, aqui fala sobre campanhas no Google Ads. E também fala aqui, ó, as melhores palavras-chave para você usar. Essas palavras-chave a gente pode usar no nosso vídeo review, tá? Quando a gente for subir o nosso vídeo review. Então, você clica aqui na setinha para baixar o documento. Eu vou voltar aqui. E aqui tem vídeos. Vídeos para o YouTube, por exemplo. Veja a opinião de quem fez o curso de hambúrguer. Vamos ver aqui. Então, aqui é um vídeo de depoimentos, tá? Você pode baixar e usar esse vídeo aí para o seu canal do YouTube, tá? Se você quiser subir vídeos aí, pode subir esses vídeos aqui para você trabalhar. Por exemplo, esse daqui, ó. Sete motivos para fazer o curso. Sete motivos para você fazer o curso de hambúrguer artesanal. Motivo número 1. Todos estão fazendo. E é o curso mais bem avaliado. Motivo número 2. O acesso ao curso é imediato. Logo após... Beleza, então. Vou baixar alguns vídeos aqui, tá? Para usar no vídeo review que eu vou fazer. Também tem aqui, ó, somente vídeos. Imagens de hambúrguer aí, deve ser. Então, vão ser vídeos bem interessantes aí para a gente usar enquanto acontece a narração do nosso vídeo review. Vou baixar alguns vídeos aqui. E aí, eu vou trabalhar no Clipchamp aí para fazer o meu vídeo de fato. Beleza, pessoal. Aqui eu fiz um roteiro, tá? Pegando as informações da página de vendas. E pesquisando aqui, ó. Eu vi que esse curso aqui também é conhecido pelo nome de mestre do hambúrguer. Então, nesse roteiro aqui, eu fiz um roteiro para pegar as pessoas que estão no meio do funil. Que são as pessoas que pesquisam por curso de hambúrguer artesanal. E também para pegar as pessoas do fundo do funil. Que seria mestre do hambúrguer. Curso mestre do hambúrguer. Então, aqui as informações eu peguei da página de vendas. Esse roteiro eu quis fazer a mão aqui. Quis fazer do zero. Por exemplo, eleve o padrão, crie sabores inesquecíveis. E seja a sensação gourmet da sua região. Então, aqui na página de vendas tem, ó. Eleve o padrão, crie sabores inesquecíveis. E seja a sensação gourmet de sua região. Eu fiz isso daqui porque eu quero fazer um vídeo review aí. Mesclando a página de vendas com aqueles vídeos lá que a gente pegou do Google Drive e do produtor. Para isso, eu vou usar o site aqui do Clipchamp. Vou vir aqui e entrar. Também é gratuito esse site. Ele é um editor online aí que você consegue também a narração para os seus vídeos. Vou vir aqui em criar um novo design. Vou vir aqui em gravar e criar. Conversor de texto em fala. E já vou copiar aqui todo o meu roteiro para o site aqui fazer a narração para mim. Idioma português. A voz aqui que eu vou usar é uma voz multilingual. Acho que é essa do Brian aqui. Só colar o roteiro aqui. Você pode vir aqui em prévia para ouvir como é que está ficando. Curso de hambúrguer artesanal mestre do hambúrguer. Eleve o padrão. Crie sabores inesquecíveis. E seja a sensação... Beleza. Só vir aqui em salvar. Você também pode fazer outras configurações. Deixar a voz aí mais rápida se você quiser. Aqui em configurações avançadas. Mas eu vou pegar esse modelo aqui mesmo. Então, eu vou colocar uma música de fundo aqui. Para acontecer enquanto a narração vai sendo feita aqui. Então, a música que eu vou usar é essa daqui. Baixei ela da biblioteca de áudio do YouTube. Se você não sabe como que você faz isso. Você entra aí no estúdio de criação do seu canal. Você pode vir aqui do lado esquerdo. Biblioteca de áudio aqui. E aqui vão ter as músicas. Dá o play para ouvir aqui. Pode filtrar se você quiser. Colocar os filtros aqui. E clicar aqui para fazer o download. Pode usar ela sem problemas de levar strike. Por violação de direitos autorais. Beleza. Então, a música que eu vou usar vai ser essa. Vou arrastar ela aqui para o editor. Vou dar um mais aqui para adicionar ela. Vou colocar ela na linha de baixo aqui. Na linha de cima está a narração. Então, a música está na linha de baixo. Eu vou clicar aqui na música e deixar o volume aqui no 1. Deixar bem baixinho para não atrapalhar a narração. Então, vou dar um play aqui. Curso de hambúrguer artesanal mestre do hambúrguer. Eleve o padrão. Crie sabores inesquecíveis e seja a sensação gourmet de sua região. Abrace o desafio. Crie experiências gastronômicas únicas e construa um negócio próspero. Seu caminho para a maestria dos hambúrgueres começa aqui e agora. Você vai ter acesso a um curso completo de extrema qualidade com aulas em alta definição. Assim que a sua inscrição for confirmada, você vai receber o acesso imediatamente em seu e-mail. Você não paga nada a mais para ter seu certificado válido direto de sua área do aluno. O curso de hambúrguer artesanal foi desenvolvido com muito cuidado e detalhes para qualquer pessoa que queira aprender sobre a profissão. Desde iniciantes até profissionais experientes que querem aprimorar e aprender novas técnicas. Muitos de nossos alunos estão colocando em prática tudo o que estão aprendendo no curso de hambúrguer artesanal e iniciando na profissão da forma correta. Nosso curso foi criado para que todos possam fazer, aprender e encantar seus clientes. Além de ter um negócio lucrativo, você recebe 4 bônus exclusivos para acelerar ainda mais seus resultados. O seu acesso é imediato. Após realizar a sua inscrição, você vai receber um e-mail contendo todos os dados e informações para acessar a área de membros através de login e senha que você vai criar. Ao fazer o seu login, você já pode iniciar o curso e assistir às vídeo-aulas completas e baixar os arquivos disponíveis hoje mesmo e fazer parte do grupo exclusivo para alunos no Telegram. O risco é zero para você. Se o conteúdo do curso não for realmente o que você esperava, você tem 7 dias de garantia e recebe o seu dinheiro de volta sem burocracia. Clique no primeiro link da descrição e faça a sua inscrição no curso de hambúrguer artesanal mestre do hambúrguer. Comece a estudar agora mesmo. Beleza pessoal, ficou bem legal aqui com a música de fundo. O volume aqui eu deixei em 5%, tá? Então vou selecionar aqui o áudio aqui, ó. Vou vir na tesoura para dividir e na lixeira aqui para excluir, para ficar do mesmo tamanho os dois arquivos aqui, ó. Então a parte do áudio eu já tenho, falta só a parte visual aqui. Vou usar aqui os vídeos que eu baixei, tá? Arrastar esse primeiro vídeo aqui para o editor, ó. Clicar no mais aqui, vou tirar o volume, vou dar um play aqui. Curso de hambúrguer artesanal mestre do hambúrguer. Eleve o padrão, crie sabores inesquecíveis e seja a sensação gourmet de sua região. Abrace o desafio, crie experiências gastronômicas únicas e construa um negócio próspero. Seu caminho para a maestria dos hambúrgueres começa aqui e agora. Então aqui já tá bom, tá? Vou selecionar o arquivo do vídeo, tesoura aqui para dividir, lixeira para excluir. Vamos ver o que vai ser falado agora. Você vai ter acesso a um curso completo de extrema qualidade com aulas em alta definição. Então aqui eu vou fazer a captura da página de vendas, tá? Vamos abrir aqui a página de vendas. E o que eu vou fazer aqui, ó. Vou vir no Clipchamp, vou vir aqui em gravar e criar. Tela, o microfone tá bloqueado aqui, tá? Vou vir aqui para começar a gravar. Vou selecionar aqui a tela que eu quero, página de vendas. E vir aqui em partilhar. Então já está gravando, ó. Deixar gravar um pouquinho aqui. E aqui eu vou vir em parar a gravação. Salvar e editar. O arquivo é adicionado aqui, ó. No final. Vou arrastar ele aqui para o começo aqui, ó. Juntar tudo. Tirar o áudio, se por acaso tiver. Se bem que eu silenciei o microfone ali. Vamos ver aqui como é que ficou. Aqui a gente precisa aumentar para preencher todo o espaço aqui, ó. Agora um macete aqui, ó. Vou selecionar o arquivo. Vou vir aqui em filtros. E aqui eu vou colocar o zoom lento. Tiro a velocidade aqui. E vou vir em reverter. Vamos colocar uma transição aqui, ó. Transições aqui do lado esquerdo. Arrastar a primeira aqui, ó. Colocar em cima do mais, tá? Vamos ver como é que fica. A alistria dos hambúrgueres começa aqui e agora. Você vai ter acesso a um curso completo de extrema qualidade com aulas em alta definição. Assim que a sua inscrição for confirmada, você vai receber o acesso imediatamente em seu e-mail. Você não paga nada a mais para ter seu certificado válido direto. Então aqui ele vai falar de certificado. Vamos achar aqui na página de vendas o certificado aqui, ó. Vamos capturar aqui também. Gravar e criar. Tela. Vamos gravar aqui. Selecionar a página. Partilhar. Já está acontecendo a captura aqui, ó. Está falando do certificado. Então eu vou mostrar a parte do certificado aqui. Então eu vou parar. Salvar e editar. Vamos arrastar aqui para o começo. Tirar o áudio. Transições. Adicionar a transição. Selecionar o arquivo aqui, ó. Efeitos. Zoom lento. Vai vir aqui, ó. Zoom lento. Só tirar a velocidade aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Termada, você vai receber o acesso imediatamente em seu e-mail. Você não paga nada a mais para ter seu certificado válido direto de sua área do aluno. O curso de hambúrguer artesanal foi desenvolvido com muito cuidado. Então eu vou vir aqui até o aluno, ó. O curso de hambúrguer artesanal foi desenvolvido com muito cuidado e detalhes para qualquer pessoa que queira apresentar. O curso de hambúrguer artesanal foi desenvolvido com muito cuidado e detalhes para qualquer pessoa que queira apresentar. Então aqui eu vou mostrar o curso por dentro, tá? Um vídeo que eu baixei lá do drive do produtor. Aqui, ó. Por dentro do curso. Vou arrastar ele aqui, ó. Clicar no mais. Tirar o som aqui. Juntar. Vamos ver aqui uma parte que fica legal. Então aqui assim, mais ou menos, ó. Vou dividir. Vou excluir aqui. Juntar. E vamos colocar uma transição, ó. Transições. Adicionar aqui. Vamos ver. Certificado válido direto de sua área do aluno. O curso de hambúrguer artesanal foi desenvolvido com muito cuidado e detalhes para qualquer pessoa que queira aprender sobre a profissão. Desde iniciantes até profissionais experientes que querem aprimorar e aprender novas técnicas. Muitos de nossos alunos estão colocando em prática tudo o que estão aprendendo no curso de hambúrguer artesanal e iniciando na profissão da forma correta. Então acho que aqui já tá bom, tá? Vou dividir. Vamos ver o que ele continua falando. Nosso curso foi criado para que todos possam fazer, aprender e encantar seus clientes. Então eu vou excluir isso daqui, ó. Venho aqui na lixeira e aqui eu vou pegar depoimentos da página de vendas mesmo. Aqui tem uns depoimentos aqui, ó. O que eu posso fazer aqui para melhorar, ó. Vim aqui nesses três pontinhos e diminuir o zoom aqui, ó. Para ficar menor a página de vendas. Eu consegui capturar tudo aqui, ó. Acho que aqui tá bom. Vamos dar sequência aqui, ó. Gravar e criar. Tela. Começou a gravar. Vamos pegar a página aqui de vendas do produto. Partilhar. Então já está sendo feita a captura aqui. Então acho que já tá pronto, tá? Vem aqui para parar a gravação. Salvar e editar. Foi adicionado aqui no final. Vamos juntar aqui, ó. Tirar o som. Virar aqui em transições. Vamos adicionar uma aqui. E ajustar aqui, ó. O tamanho, ó. Seleciono o arquivo. Vamos aumentar aqui. Efeitos. Vamos pegar o zoom lento aqui. E tirar aqui a velocidade. Vou cortar aqui e excluir. E nessa parte que ele vai falar dos bônus. Vamos ver os bônus aqui. Aqui assim mais ou menos. Vamos gravar e criar. Tela. Começar a gravar aqui. Página de vendas aqui. Partilhar. Já está gravando aqui. Acho que já tá bom aqui. Vamos parar. Salvar e editar. Vamos juntar aqui, ó. Tirar o áudio. Transições. Adicionar a transição aqui. Aqui a gente vai ajustar. Deixar do tamanho correto aqui. E aqui vamos vir em efeitos. Vamos pegar o zoom lento aqui. Diminuir. Vamos reverter. Acho que aqui vai ficar legal. Além de ter um negócio lucrativo. Você recebe quatro bônus exclusivos. Para acelerar ainda mais seus resultados. O seu acesso é imediato. Após realizar a sua inscrição. Então vamos achar aqui. Até onde que eu vou deixar. Sua inscrição. Você vai... Acho que aqui tá bom, tá? Vou dividir. Excluir. E aqui eu vou continuar aqui, ó. Então vamos achar aqui mais uma parte na página de vendas. Aqui, ó. Que ele fala como que vai acessar aqui, tá? Vamos gravar. Tela. Vamos começar a gravação aqui. Página do produto. Partilhar. Já está acontecendo a gravação. Posso parar aqui. Salvar e editar. Adicionado aqui. Com sucesso. Vamos juntar. Tirar o áudio. Transições. Adicionar a transição aqui, ó. Agora a gente vai ajustar o tamanho. Acho que aqui é assim, mais ou menos. Parte de baixo. Que é assim, né? Vamos vir em efeitos. Zoom lento. Sempre. Zoom lento é pra não deixar nada estático, tá? Deixar em movimento as imagens. Acho que aqui vai ficar legal. Vamos ver. Após realizar a sua inscrição, você vai receber um e-mail contendo todos os dados e informações para acessar a área de membros através de login e senha que você vai criar. Aqui já está bom, tá? Seleciona o arquivo aqui, ó. Tesoura para dividir. Lixeira. Vamos ver o que ele vai falar agora. E fazer parte do grupo exclusivo para alunos no Telegram. O risco é... Então, aqui ele fala do Telegram, do grupo de alunos, tá? Vamos achar essa parte aqui. Aqui, ó. Fala do grupo VIP aqui, tá? Vamos vir em gravar. Tela. Começar a gravar aqui, ó. Pegar o produto. Partilhar. Já está gravando. Vai ser uma parte pequena aqui. E eu vou aproveitar e também pegar a parte da garantia, tá? Deixar gravando aqui mesmo, ó. Garantia de sete dias aqui, ó. Deixar um pouquinho aqui. Então, eu vou parar a gravação. Salvar e editar. Vamos ajustar aqui agora. Então, vamos pegar a parte aqui, ó. E fazer parte do grupo exclusivo para alunos no Telegram. Aqui eu posso dividir. Arrastar para cá. Vou trabalhar aqui nesse arquivo primeiro, ó. Vamos aumentar ele aqui. E agora aqui. Vou colocar uma transição. Arrastar aqui em cima do mais. Selecionar o arquivo. Efeitos. Zoom lento. Vamos tirar a velocidade aqui e reverter. Vou mostrar aqui, ó. Disponíveis hoje mesmo. E fazer parte do grupo exclusivo para alunos no Telegram. O risco é zero. Então, vamos falar do risco zero agora. Vamos juntar aqui. Então, aqui começa aqui, ó. O risco zero. Vamos dividir. Excluir essa parte aqui. Vamos ver aqui como é que fica. O risco é zero para você. O risco é zero para você. Se o conteúdo do curso não for realmente o que você esperava. Está dando um bugzinho aqui, tá? Mas não tem problema. Deixa eu dar um play. Para você. Se o conteúdo... Colocar uma transição aqui. Vamos colocar um efeito. E o zoom lento aqui, ó. Zoom lento. Tirar a velocidade. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. Para alunos no Telegram. O risco é zero para você. Se o conteúdo do curso não for realmente o que você esperava. Você tem sete dias de garantia. Então, aqui eu posso selecionar o arquivo, tá? Corrigir porque ficou menor aqui, ó. Veio em velocidade. Deixar até aqui assim, ó. Então, vamos ver se vai dar certo agora. Para alunos no Telegram. O risco é zero para você. Se o conteúdo do curso não for realmente... Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui em efeitos, eu vou reverter. Exclusivo para alunos no Telegram. O risco é zero para você. Se o conteúdo do curso não for realmente o que você esperava. Você tem sete dias de garantia. E recebe o seu dinheiro de volta sem burocracia. Então, vamos dividir aqui, ó. Selecionar o arquivo. Tesoura. Lixeira. Clique no primeiro link da descrição e faça a sua inscrição no curso. Aqui vamos colocar um vídeo que eu baixei, tá? Vou pegar esse daqui, ó. Que eu mostro o hambúrguer aqui. Arrastar para cá. Um mais. Vamos juntar aqui. Vamos vir aqui em transições. Adicionar a transição que eu estou usando. Que eu vou tirar o som aqui. Juntar aqui. Posso selecionar o arquivo aqui, ó. E também vir aqui em efeitos e colocar um zoom. Zoom lento. Tirando sempre a velocidade aqui, tá? Então, vamos ver essa parte final aqui. Como é que ficou. Clique no primeiro link da descrição e faça a sua inscrição no curso de hambúrguer artesanal mestre do hambúrguer. Comece a estudar agora mesmo. Beleza. Vídeo finalizado aqui. Ficou um vídeo bem legal. Vamos vir em exportar. Pegar a melhor qualidade aqui, ó. Já está fazendo o download. Já está criando o vídeo. E daí vai baixar para o meu computador. Bom, pessoal. Então, eu vou fazer a thumbnail aqui desse vídeo. Aqui no campo eu vou vir em criar um design. YouTube. Miniatura para o YouTube aqui. Eu vou fazer uma thumbnail bem simples. Vou colocar só a foto do hambúrguer gourmet aqui, tá? Então, voltando aqui no drive. Eu vou pegar somente uma imagem de um hambúrguer artesanal aí para ser a thumbnail do meu vídeo, tá? Para chamar bem a atenção. Porque a pessoa que está procurando por um conteúdo de hambúrguer artesanal. Vendo uma foto de um hambúrguer artesanal bem feita ali. Vai fazer com que ela clique para assistir o vídeo. Então, aqui nas pastas do Google Drive do produtor. Tem aqui, ó. Imagens. Vamos ver o que tem aqui, ó. Imagem geral. Vamos procurar por alguma imagem aqui, ó. Clicar na primeira imagem. Só clicar aqui na setinha para ir passando para as imagens ao lado. Olha essa imagem que legal. Queria uma imagem que pegasse ela inteira. Essa daqui parece que está boa. Vou baixar essa daqui mesmo. Clicar aqui na setinha para baixar. Então, aqui eu tenho a imagem do hambúrguer. Vou arrastar aqui para o Canva. Arrastei para cá. Clico com o botão da direita aqui, ó. Definir imagem como plano de fundo. Aí eu posso colocar um texto aqui se eu quiser. Deixa eu ver se dá para redimensionar aqui. Aqui assim, ó. Posso vir em textos. Inserir um título aqui, ó. Vamos colocar o nome aqui, ó. Curso de hambúrguer artesanal. Vamos colar aqui. De repente aqui ela toda maiúscula ficaria melhor, tá? Vamos vir aqui em elementos. Daqui a pouco eu vejo isso, ó. Deixa eu colocar esse elemento aqui, ó. Aqui assim. Vamos trabalhar nas cores agora. Vamos pegar essa cor da forma aqui, ó. Vamos achar um amarelo. Um amarelo aqui assim. E aumentar aqui assim, ó. Deixar do mesmo tamanho. Vou centralizar aqui. Vou fazer diferente aqui, ó. Vou clicar com o botão da direita. Em cima da imagem aqui, ó. Desprender plano de fundo. Vamos redimensionar agora aqui. Até aqui assim, ó. Aumentar pra cá. Aqui assim. Clico com o botão da direita na imagem. Camadas. Enviar para trás. Que eu vou trabalhar somente na forma aqui. Aqui que eu vou fazer. Eu vou deixar a forma aqui do tamanho da thumbnail, ó. De fora a fora. Também posso fazer isso daqui com a letra aqui, ó. Só pra preencher tudo e ficar bem centralizado. Então essa vai ser a minha thumbnail aqui pro meu vídeo. Compartilhar. Vamos baixar. E baixar. Então aqui estou com os dois arquivos. A thumbnail do meu vídeo. É esse daqui, tá? E aqui é o vídeo, ó. Curso de hambúrguer artesanal mestre do hambúrguer. Eleve o padrão. Crie sabores inesquecíveis. E seja a sensação gourmet de sua região. O canal que eu vou subir é esse canal aqui. Que eu uso de laboratório pra gravar aulas pra vocês aqui. Vou vir aqui em criar. Enviar vídeos. Vou arrastar aqui o arquivo do vídeo aqui pro canal. Então aqui já puxou o nome do arquivo, ó. Curso de hambúrguer artesanal mestre do hambúrguer. A gente pode vir aqui no site do vídeo aqui. E ver as palavras-chave relacionadas. Por exemplo, curso de hambúrguer artesanal. Beleza. Vou pegar essa palavra-chave aqui, ó. Melhor curso de hambúrguer artesanal. Pra melhorar o SEO aí do meu vídeo. E tentar ranquear mais que uma palavra-chave. Vamos colar. Coube aqui no título tranquilamente. Vamos colocar em maiúsculo aqui. Melhor curso de hambúrguer artesanal. Vou copiar o título aqui. E vou colar aqui na descrição. Na primeira linha. Agora eu vou copiar o meu roteiro aqui, ó. Todo ele. E vou colar aqui depois do meu link de afiliado. Aqui vai o meu link de afiliado. Link de afiliado você pega aqui na Hotmart. Ver links de divulgação. Vamos copiar ele aqui. E aqui a gente cola o link de afiliado. Você pode encurtar no Bitly se você quiser, tá? Não tem problema. Vamos descer aqui. Colocar a thumbnail do vídeo. É essa thumbnail aqui. Colocar numa playlist aqui. Qualquer playlist. Não é pra criança. Está certo. Bota que não tem conteúdo alterado aqui. Vamos ver o que mais. Colar essas palavras-chave aqui, ó. O vídeo aqui já me dá umas sugestões de palavras-chave. Aqui no vídeo aqui eu vou pegar aqui, ó. Curso de hambúrguer artesanal. Melhor curso de hambúrguer artesanal. Essas tags aqui. Vamos colar. Vamos entrar aqui no rap de tags. E aqui no rap de tags eu vou pegar o curso de hambúrguer artesanal. Então copiei essas tags. Vamos colar aqui. Agora vamos ver aqui, ó. 56 a mais. Hambúrguer artesanal eu vou tirar. Então beleza. Já adequei aqui as palavras-chave, tá? Couberam aqui as principais que eu quis aqui. Idioma do vídeo português. Está certo. Data de gravação não mexe. Mais nada aqui. Vamos vir em próximo. 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 Vou deixar em público aqui. Já terminaram as verificações do meu vídeo. E vou publicar o vídeo. Vou fechar aqui. Agora eu vou colocar o meu link de afiliado na descrição do vídeo. No primeiro comentário do vídeo, tá? Vai ficar com o meu link de afiliado na descrição e no primeiro comentário. Então eu venho aqui em conteúdo. Abri o vídeo aqui. Já vou copiar a chamada para ação com o link de afiliado aqui, ó. Vou dar um play no YouTube, para assistir no YouTube. Vou colocar o som aqui para vocês. Eleve o padrão. Crie sabores inesquecíveis e seja a sensação gourmet de sua região. Abrace o desafio. Crie experiências gastronômicas únicas e construa um negócio próspero. Seu caminho para a maestria dos hambúrgueres começa aqui e agora. Você vai ter acesso a um curso completo de extrema qualidade com aulas em alta definição. Assim que a sua inscrição for confirmada, você vai receber o acesso imediatamente em seu e-mail. Você não paga nada a mais para ter seu certificado válido direto de sua área do aluno. O curso de hambúrguer artesanal foi desenvolvido com muito cuidado e detalhes para qualquer pessoa que queira aprender sobre a profissão. Desde iniciantes até profissionais experientes que querem aprimorar e aprender novas técnicas. Muitos de nossos alunos estão colocando em prática tudo o que estão aprendendo no curso de hambúrguer artesanal e iniciando na profissão da forma correta. Nosso curso foi criado para que todos possam fazer, aprender e encantar seus clientes. Além de ter um negócio lucrativo, você recebe 4 bônus exclusivos para acelerar ainda mais seus resultados. O seu acesso é imediato. Após realizar a sua inscrição, você vai receber um e-mail contendo todos os dados e informações para acessar a área de membros através de login e senha que você vai criar. Ao fazer o seu login, você já pode iniciar o curso e assistir às videoaulas completas e baixar os arquivos disponíveis hoje mesmo e fazer parte do grupo exclusivo para alunos no Telegram. O risco é zero para você. Se o conteúdo do curso não for realmente o que você esperava, você tem 7 dias de garantia e recebe o seu dinheiro de volta sem burocracia. Clique no primeiro link da descrição e faça a sua inscrição no curso de Hambúrguer Artesanal Mestre do Hambúrguer. Comece a estudar agora mesmo! Beleza pessoal, vou dar um like aqui no vídeo também. Então aqui eu coloquei o comentário aqui com a chamada para ação e fixei ele no topo, tá? Dei um like aqui e um amém no meu comentário. Então voltando aqui no vídeo, vou atualizar aqui e ver se pegou algum ranqueamento essas palavras-chave que eu coloquei aqui, tá? Como eu tenho a extensão do vídeo aqui, eu posso ver isso daqui de acordo com as palavras-chave que eu coloquei. Então já pegou o ranqueamento aqui, vamos baixar aqui e ver qual que ranqueou. Bastante palavras-chave ranqueadas, algumas bem distantes ainda do topo, tá? Então a tendência é melhorar esse ranqueamento ao longo do tempo, de acordo com as visualizações que as pessoas derem no vídeo, a retenção desse vídeo aqui, né? Provavelmente ele vai cair no ranqueamento porque muitos afiliados meus assistem esses vídeos aqui, assistem 10 segundos, 20 segundos, muitos entram aqui só para copiar o roteiro que eu coloco na descrição, então a retenção vai lá embaixo e consequentemente o ranqueamento também cai, beleza? Mas essa é a estratégia para você fazer vídeo review aí para meio de funil. Então espero ter te ajudado, fiquem com Deus, sucesso a todos!